E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é um vídeo muito especial que veio spoiler meu querido, então antes de tudo meu querido, antes de tudo Já se inscreva no canal se você não é inscrito, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal do Guter São três vídeos todo dia, então meu querido, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo meu querido, é quem ativa o sininho recebe vídeo antes de todo mundo, tá? Então galerinha, como vocês, poucas pessoas eu acho que tá ligada de uma coisa que é muito incrível que chegou no PKXD Os cientistas, e a gente vai falar sobre a PET, PET não, é sobre a PET, isso mesmo, é isso mesmo, é a PET Mas tem muita coisa também que eu quero falar pra vocês, tá? Então se liga no vídeo, assiste até o final e bora que bora pra esse vídeo E aí pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilinho? Tudo tranquilinho? Tudo numa boa? Ah, deu até vontade de deitar aqui, hein? Vou deitar aqui, vou pegar meu celular, porque na verdade não é o elefante que a gente tá upando, né? A gente tá upando outro PETzinho, eu vou botar o PETzinho Enquanto eu vou botando o PETzinho aqui, quem não deixou o likezinho e se inscreveu, vai se inscrevendo aí Porque hoje, hoje o vídeo vai tá pesado galera, pesado porque a gente vai falar sobre atualização E quando se fala de atualização vem uma coisa muito incrível, cara Que a gente vai falar, mano, uma atualização que possivelmente vai mudar o que a gente sempre quis mudar É, meu Deus do céu, não, mas calma que eu já volto a falar sobre isso Vou ler o e-mail, o e-mail, isso mesmo, tem o e-mail do PKXD que nos mandou pros Kratos E eu vou ler pra vocês, tá? Pra vocês ficarem por dentro de tudo, isso mesmo Vou ler tudo, tudo o e-mailzinho, é isso aí, o Uso Polar E também, galerinha, lembrando, lembrando que lá na live do Guter Games Isso mesmo, Guter Games, tem link na descrição aqui, tá? Eu tô fazendo bastante live, bastante conteúdo pra vocês, tá? Então, se você também quer ver um, quer me ver jogando em live, jogar comigo direto aqui no PKXD Corre pra aquele canal, o Guter Games, que lá eu tô fazendo mais live, tá? Também faço live de outros jogos e muito conteúdo divertido lá pra vocês, demorou? Demorou? Então espero vocês lá no meu segundo canal, que é o Guter Games, meu querido, tá? E também já quero agradecer a todo mundo que já foi pra lá, tem um monte de gente que é desse canal aqui que foi pra lá Cara, fico muito feliz pelo carinho de vocês, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado por ter comparecido lá também nas lives e tudo mais Uma galerinha já comenta que é nos dois canais Então, meu querido, comenta aí se você é inscrito nos dois canais já Ou se você não é inscrito nos dois canais, meu querido Se inscreve, cara, se inscreve que daí tu não perde nenhuma novidade Que eu trago muita novidade também nos dois canais, tá? Nos dois canais tem muito vídeo legais Então, então, né, galerinha? Como saiu uma nova atualização aí Na verdade, saiu a atualização de Páscoa Entrou essa nova atualização que veio essas estrelas e tudo mais Muito divertido também, muito bom Só que, só que o seguinte, meu querido Vem mais coisas aí pro PKXD Isso mesmo, cara, isso mesmo Vem mais coisinhas pro PKXD E é o quê? O que que é? Mano, mano, é uma coisa muito incrível Que eu acho que vai ser uma atualização bem grande, galera Bem grande mesmo E vai trazer coisas novas pro PKXD Porque, como vocês sabem A Páscoa mostrou o quê? Mostrou que é possível Que o PKXD vai botar Quem sabe um outro minigame aqui, cara Porque deu muito certo esse minigame aqui da praça, cara Como vocês sabem, o minigame sumiu Porque saiu a atualização de Páscoa Mas... Eu, Guter, acho E tenho quase certeza, tá? Porque o PKXD não ia fazer uma coisa dessa, né? Deixar a gente sem o minigame ali da praça, cara O minigame foi muito legal Quem gostava de procurar os ovos dourados Cara, muito divertido Eu achei muito divertido Porque todo mundo joga junto, tá? Então, como eu tava falando pra vocês Vem coisa nova pro PKXD E é aonde? É aonde você... Onde quase... Quase assim, tipo Parece que tinham esquecido Da Pet Shop, né, galera? Parece que o PKXD tinha esquecido Mas eles não esqueceram da Pet Shop E vai vir uma atualização muito divertida aí Pra nós, tá? Que eu vou tá lendo certinho aí pra vocês Bonitinho e tudo mais Eu vou entrar ali na Pet Shop, aliás Pra gente ver Como é que tava E aí, quem lembra? Agora é uma pergunta pra quem joga há muito tempo, tá? Desde o ano passado Quem lembra? Quando a Pet Shop Não tinha uma porta aberta, mano Só tinha nada Tu entrava e não tinha nenhuma porta aberta É, meu querido A Pet demorou Mas atualizou, meu querido E é isso Vamos aqui botar uma aguinha aqui Aguinha não Comidinha pro Pet Que eu vou ler o meu e pra vocês, tá? Então, presta atenção aí Presta bem atenção Aumenta o volume Pra você entender bonitinho O que é que vai acontecer, tá? Eu vou mostrar umas imagens pra vocês Enquanto isso eu vou tá lendo aqui O e-mail bonitinho pra vocês, tá? Então, peraí Vamos abrir a imagem Então, galerinha Essa é a imagem que a gente recebeu do PK-XD, tá? Então, a gente vê aqui que tem cientistas aqui, né? Dentro do PK-XD falando com o robozinho Dentro da Pet, né, galera? Dentro da Pet Vou ler aqui pra vocês Ó, é a Gossip Girl Que tava aqui, tá? Hoje eu fui ao Pet Shop Comprar um bebedouro novo para meu pet Quando eu percebi um grupo de pesquisadores Reunidos próximos ao Pet Shop Pet Spots Pet Spots Tá? Que seria esta imagem aqui, ó Essa aqui, né? Que ela tá ali Ela viu aqueles aqui Os Pet Ó, os Pet Spots ficaram agitados Se movimentando Mais que o normal Não consegui identificar Se foi uma reação positiva Ou negativa Mas Como nenhum robô se manifestou Continuei fazendo minhas compras Mas fiquei intrigada Nunca tinha visto aqueles pesquisadores lá O que será que estão fazendo? E por que no Pet Shop? Ó Vou ficar atenta A qualquer sinal Para entender isso melhor Nos próximos dias E volto pra te contar Ó, galera Então fica ligado Que vai vir mais mensagens Da Gossip Girl Sobre isso aqui, galera E como vocês estão vendo aqui Incrível, hein? Incrível Vai vir uma atualização nova E pra mim, galerinha Pra mim Eu acho que Ó Olhando as duas imagens Eu tenho Uma coisa pra falar pra vocês Então, galerinha Pra mim Como eles estavam aqui Olhando esse Pet Pod aqui Mega Ou Vai ser o seguinte Ó Vai vir Uma Um novo Pet Pod Aqui Pode ser que venha Um Pet Pod aqui Ou Vai vir Mais pets, tá? Eu não sei ainda O que que pode ser O que que vocês acham? Como ele tava olhando aqui Pode ser que eles Vão aumentar Será? Será que tu ganha dois pets? Acho que não, né? Acho que não pode ser isso Mas quem sabe Um novo Pet Pod aqui Ou eles vão mudar alguma coisa Ou vai vir mais pets Galerinha Que que vocês acham que pode ser? Porque O e-mail não nos diz Muita coisa A única coisa Que na verdade Que eles estavam fazendo É olhando isso aqui Será que vai vir Uma nova atualização Pra Pet Shop De pote De Pet Pod Que a gente conseguiria Outros pets Será que uma nova Grande atualização Com muito mais pets Ou quem sabe Algumas coisas Que a gente pode fazer Além de só Dar um carinho Tipo assim A gente consegue só Pegar o pet No colo No caso Ou fazer um carinho Nele, né? Será que eles vão desenvolver Pra gente uma nova Parada aqui Pra gente poder brincar Talvez com os pets Deixar eles mais inteligentes Já pensou? Pets mais inteligentes Que eles fazem Algumas coisas Tipo assim Tu clica nele aqui Tu pode brincar com ele Tu clicou nele aqui Tu clica aqui Pra ele correr E buscar um negocinho Pra ti Tipo Joga lá Joga lá longe Ele vai lá e busca E traz pra ti Seria legal Seria uma coisa diferente Cara Eu não faço ideia Do que pode ser Mas Como vocês viram Os cientistas Estão na ilha Do PKXD Estão trabalhando Por alguma coisa Agora O que será Que eles estão fazendo aqui? Fica ligado no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho Porque eu vou trazer Mais novidades Sobre isso sim Então fica ligado no canal Pra não perder nada Tá meu queridinho? Então é isso Um beijão pra vocês Até mais Tchau 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 Tchau